El Búfalo Parraguês fez os exames e nada foi constatado, nenhuma lesão, o jogador vai estar apto para esse jogo contra a equipe do CSA. E tem uma interrogação bem grande que eu, claro, quero compartilhar com vocês, dividir com vocês também, essa visão sobre o ataque do esporte. E aí torcedor, El Búfalo Parraguês, Kaique, Flávio, Rodrigão, quem vocês calhariam no ataque do esporte? Eu vou dar a minha opinião sim senhor, inclusive os números sobre cada atacante, é óbvio, o Kaique estreou, jogou apenas um tempo, o Flávio já fez gol, mas jogou também muito pouco, o Rodrigão jogou algumas partidas, mas se contundiu, e quem jogou mais foi o Parraguês, que fez até agora sete gols, aliás o Rodrigão fez dois gols também e já deu uma assistência. Mas o Gilmar Dal Pozo vai ter que escolher para esse jogo contra a equipe do CSA, para o esporte manter a visibilidade, se manter no G4, porque chegou Grêmio, chegou Cruzeiro, chegou todo mundo ali no bolo. Então o esporte tem que conseguir uma vitória para permanecer no G4, independente de qualquer resultado da rodada. O esporte joga às quatro da tarde, Maceió contra o CSA, que é um time muito bom, o esporte já enfrentou esse CSA aqui, inclusive o Parraguês sou destaque na Copa do Nordeste, fazendo dois gols em cima do time do Centro Esportivo Alagoano. Mas e aí, torcedor? Eu pergunto para você, e você, claro, tem o seu conhecimento também, o futebol lixo, e dá a opinião, quem sabe se ajuda o Gilmar Dal Pozo aí. Pensa aí um pouquinho, o Parraguês no ataque, o Kaique no ataque, o Flávio no ataque ou o Rodrigão no ataque, jogador de referência na área. Bom, ou, se você quiser, pode jogar com dois jogadores, também pode pensar nessa estrutura de equipe, nessa formação tática com dois atacantes. Basicamente não os dois de área, né? Tem um que vai ter que ficar fazendo a ponta. Mas é opção, são variáveis, são opções que o técnico Gilmar Dal Pozo vai ter. Então, vamos ajudar o Gilmar Dal Pozo aqui, e dar a opinião aí sobre quem deve ser o atacante do esporte nesse jogo contra o CSA. Pensa aí, hein! Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Esse é o nosso canal, galera, o seu canal. youtube.com.br Ah, Roberto Nascimento TV, deixa eu pedir a você um like aqui para ajudar bastante o canal, isso. Um joinha. Então, por favor, né? Não custa nada. Se inscreve no canal, se você gosta desses seus vídeos, então se inscreve no canal. Aliás, a gente tem um percentual muito alto de pessoas que assistem o vídeo e que não são inscritos no canal. Então, por favor, se inscreve. Ativa o sininho para você receber as notificações. Deixe um comentário aqui, a sua opinião. Aliás, mais do que nunca hoje, a gente está fazendo essa interação. É claro que eu não sou o dono da verdade, o Gilmar Dalpozo também não, mas ele tem a filosofia do trabalho dele, o pensamento dele sobre o atacante do esporte. Eu também tenho o meu, você também tem o seu. Então, é óbvio que a gente vai passar aqui no canal. E é melhor oportunidade você escrever aqui embaixo quem você acha que deve ser o atacante do esporte. Quem você acredita que deve ser o titular? Por favor, fique à vontade aqui. Aliás, essa semana a gente faz então o sorteio das camisas oficiais. E aí você pode levar a sua camisa oficial. Então, o que é que você está esperando? Participe aqui com a gente. Isso, seja membro. R$2,99 e você, além de fazer parte do Clube de Membros, ajudar o canal. Além disso, você pode ganhar uma camisa oficial. Então, sorteio é essa semana aí. Vamos lá, galera. O Parraguês fez sete gols até agora no campeonato, tanto no campeonato penambucano como na Copa do Nordeste. Óbvio que ele foi matador. E agora, em relação ao time, ele saiu porque ele foi constatado uma contusão nele. Mas só que ele fez os exames de praxe e não foi constatado nenhuma lesão. Então, ele vai poder estar à disposição para esse jogo contra a equipe do CSA, às quatro da tarde, no sábado. O Parraguês fez sete gols até agora, inclusive três no Ibis. Mas você, óbvio, fez um no Clássico também, contra a equipe do Náutico. Isso, vocês lembram muito bem, né? Rodrigão também fez no Clássico contra a equipe do Santa, vocês lembram, né? Rodrigão também fez contra o Bahia. Rodrigão fez dois gols. O Parraguês fez sete. O Flávio fez um. E o Caíque só jogou meio tempo. Então, opção. O técnico Gilmar Dalpozo tem. Ele tem que botar a cabeça para pensar em qual melhor opção para jogar fora de casa diante da equipe do CSA. Eu vou dar minha opinião. O Caíque ainda não está 100% em forma. Acho que, às vezes, é até melhor você guardar ele para o segundo tempo. O Rodrigão também não está em forma. É um jogador que você precisa guardar. Mas eu vou radicalizar. Eu acho que o Flávio tem hoje os melhores atributos. A melhor condição para jogar. Eu acho. Porque o Parraguês também vem de uma contusão. E também não vem bem na Série B. Diga-se de passagem. Ele não vem bem na Série B. É um cara muito isolado na frente, sem participar muito do jogo. Então, para mim, o Flávio... Aí você vai pensar... Mas é um jogo fora de casa. É um jogo que precisa de experiência. É um jogo que o cara tem que ter malícia no futebol. Malandragem. Essa coisa toda que já existe no futebol. A gente sabe disso. Um dia vai ter que parar isso. Mas tem essa questão da experiência. Conta muito. Eu colocaria o Flávio de frente. E, dependendo do segundo tempo, optava pela entrada ou do Caíque, ou do Parraguês, ou do Rodrigão. Então, uma opção minha. Minha, torcedor minha. Eu não sou treinador do esporte, mas é uma opção minha de observar e de passar. Acho que o Gilmar Dal Pozo não vai fazer isso. Acho que o Gilmar Dal Pozo vai começar ou com o Parraguês ou com o Caíque. É a minha observação. Acho que ele começa esse jogo contra a equipe do CSA com o Parraguês ou com o Caíque. E vai deixar o Flávio e o Rodrigão como opções. É a minha opinião. Mas eu começaria com o Flávio. Flávio está muito mais agudo, mais participativo. É um cara, inclusive, com maior presença de área. Tem estatura para isso. Mesmo estilo assim do Rodrigão, tal, de área. Então, eu vejo isso, mas não vai ser assim. Estou falando logo de antemão que eu acho que ele começa com o Parraguês ou com o Caíque. Bom, Giovani saiu, inclusive, sentindo. Parece que ele sentiu. Não sei se foi fisgada, se foi só cansaço muscular. Enfim, a gente está em expectativa se o Giovani começa jogando. Porque se o Giovani pegar o ritmo durante os jogos, aí a diferença também vai ajudar bastante no ataque. Porque é um cara que tem uma visão ampla do jogo. Ele abre na esquerda, abre na direita, faz lançamentos, faz um dois. Se tiver alguém para dialogar com ele ali, é importante demais. Então, esse aspecto também vai ajudar o atacante do esporte. E, com certeza, vai ser escalado. Dependendo de quem for, é óbvio que, dentro da filosofia do técnico Gilmar Dalpozo, o Giovani cai bem. Se o Giovani não puder jogar, acho que ele opta pela entrada do Narese. Eu arriscaria um pouquinho mais e colocaria o Alain. Ainda bem que o Gilmar Dalpozo não tem mais dúvida na lateral, né? Depois ele disse que o Ezequiel era titular e viu o jogo do Everton. Não é possível que ele ainda tenha dúvida quem é o titular. E, outra coisa, torcedor, o Fabinho tem experiência. A gente não vê ele jogando no time do esporte, mas é um jogador experiente, rodado, né? Jogador que conhece futebol, pode ser também opção. Mas o Gilmar está mantendo o William Oliveira ali, que é um xerifão. Está dando certo, o esporte está ganhando, está segurando o resultado. Não vinha jogando tão bem. Esse jogo mesmo contra a equipe do Ituano, o esporte, para mim, foi a melhor escalação do esporte. Mas, encontrou do outro lado, uma equipe muito, muito, muito organizada taticamente, defensivamente, jogando de forma reativa. E foi um jogo complicado, mas um jogo em que o esporte tinha a bola. E, segundo os especialistas, quem tem a bola tem o jogo. Então, se você tem a bola, você tem o jogo. Pode ser que você não encontre facilidade, mas o adversário também não encontra, porque a bola está com você. E, nesses últimos jogos, a gente não via essa condição do esporte ficar com a bola. Sempre estava rifando. Aliás, eu fiz até um comentário aqui no canal, sobre o esporte utilizar de métodos de time pequeno. De se livrar da bola e só se defender. O esporte, nos últimos anos, se apequenou. A gente sabe disso. A filosofia de levar a pancada o tempo todo e segurar o resultado. Eu acho que o futebol do esporte e a grandeza do esporte não pode pensar assim. Mas o Gilmar Dalpozzo já mostrou, nesse jogo contra a equipe do Ituano, que o esporte tem a sua filosofia de jogo. E tem a bola. Se você tem a bola, você tem um percentual maior de posse de bola, você pode criar. E aí é onde está a dificuldade. É você criar e finalizar. Mas cabe ao treinador usar a cabeça. Raciocinar, buscar alternativas. Se não vai pelo lado direito, vai pelo lado esquerdo. Você troca peças no próprio jogo sem precisar de substituição. Você troca a estratégia. Joga com mais presença de área. Ou joga com mais infiltração. Ou joga com alguém que possa rasgar a defesa. Possa fazer aquele lance que tira a defesa. Enfim, é mais ou menos por aí que eu penso em relação ao futebol. E nesse jogo contra o Ituano, apesar do esporte ter vencido por 1x0 só, mas o esporte foi dono do jogo. Se você analisar direitinho, o Maílson não teve grandes defesas. Uma no final e uma falta cobrada só. Só isso. Mas o esporte foi mais agudo. Colocou o bola na trave. Criou mais. Não criou o suficiente para ganhar com tranquilidade. Porque a equipe do outro lado é uma equipe bem reativa e com um poder de marcação forte. Mas aí, eu estou comentando aqui. e quero que você dê o seu palpite aqui. Quem você queria no ataque do esporte? O Parraguês? O Kaique? O Rodrigão? Ou o Flávio? Escolha aí. E aí você diz aqui embaixo. Escreve aqui embaixo. Mas, por favor, deixa um like e um joinha. Já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz. Se quer com Deus. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.